Quem passar pela rua 25 de março no centro de Cachoeiro está convidado a visitar a nova exposição na Sala Levino Fanzeres, na Biblioteca Municipal, que vem homenagear escritores da literatura brasileira e mundial e algumas de suas obras. O objetivo é o incentivo à leitura. Essa exposição, Dia de Ler, foi aberta ontem, dia 18 de outubro e vai até dia 18 de novembro, apresentando os clássicos da literatura mundial, da literatura brasileira. Homenageados como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário Andrade, José de Alencar, José de Andrade e, claro, Rubem Braga e muitos outros, onde você pode conhecer a biografia de cada um e ainda ter acesso às suas obras. Então as pessoas podem vir aqui, participar desse momento agradável aqui nessa sala de exposição, conhecer o livro e pegar emprestado o livro para ler em casa. A exposição Dia de Ler é uma das várias atividades oferecidas pelo município de Cachoeiro para comemoração do Dia do Livro, nas três bibliotecas coordenadas pela Secretaria de Cultura. A biblioteca municipal que fica na Pracinha da Cultura, no bairro Rui Pinto Bandeira, lá nós vamos estar apresentando contação de história no dia 24, que é na quarta-feira, no horário da manhã, às 9 horas. Nesse mesmo dia, quarta-feira, dia 24, nós vamos estar também na biblioteca do bairro Paraíso, que é uma biblioteca comunitária lá no bairro Paraíso, também às 14 horas. Dois dias depois, na quarta-feira, no dia 26, nós vamos estar na biblioteca distrital de Itaoca, apresentando às 14 horas também contação de história. Nive estava passando e resolveu entrar para conhecer a nova exposição da Sala Levino Fanzeris. Falar de livro é muito legal, né? Porque a gente viaja, a gente tem experiências, a gente conhece coisas novas. E quando traz para dentro do nosso universo aqui, principalmente, em Cachoeiro, mais pertinho da gente, junto com os clássicos, né? Enriquece mais. E dá um acesso fácil, tranquilo. Fugir um pouco do meio digital e ir para o papel. A tecnologia traz a praticidade na palma da mão. Agora, gente, folhear o bom e velho livro e sentir esse cheirinho. Somente um amante da leitura sabe como funciona. E olha, aqui na Biblioteca Municipal, que fica na rua 25 de Março, são cerca de 10 mil exemplares. Dá para você viajar por todo o mundo e por qualquer história. Nós temos, sim, a Biblioteca Pública, ela tem desde os clássicos, nacionais, internacionais, infantil, infanto-juvenil, e os mais modernos também, os mais novos, né? Temos muitos livros legais, como esse aqui, ó, esse livro, Marília de Disseu, que é o primeiro livro editado no Brasil. É o primeiro livro brasileiro. Ele foi editado em 1810 e nós temos aqui uma edição desse livro, assim como nós temos também livros que fazem parte do grupo dos livros mais vendidos no Brasil. Os livros podem ser retirados gratuitamente na Biblioteca Municipal. O leitor pode ficar até 10 dias com a obra. Para isso, é só fazer um cadastro e poder viajar por um mundo incontável de imaginação e muita história. Precisa estar trazendo um documento com foto, comprovante de residência, aí a pessoa pode pegar o livro, ficar na casa dela no período de 10 dias.